A gente fala agora do caso da influencer digital Mariana Ferrer, que foi estuprada e o acusado recebeu sentença de estupro culposo. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no estado do Piauí, lançou uma nota em que repudia a audiência que chegou até o veredito e chama o caso de tortura. Essa nota, ela é geral, ela partiu do Conselho Federal, da Comissão Nacional da Mulher Advogada, da qual eu também sou integrante. Se repudia todos os atos que naquela audiência revitimizaram aquela mulher. O que vimos ali naquela audiência foram atos de total abuso, total desrespeito à vítima. Parecia até que ela é que era o réu. Por muitas vezes em audiência, e o que foi mais doloroso, eu enquanto mulher, ouvia aquela mulher, ela quase implorou para ser tratada com humanidade. O que vimos naquela audiência foi uma desumanidade. A despeito de que ali ela fosse a única mulher em um ambiente completamente masculino, ninguém pensou que aquela mulher, na posição de vítima, que era o processo, ela era a vítima, e ainda não tínhamos uma sentença onde chegássemos a um deslinde. Porque agora nós que assistimos a tudo e sabemos do resultado do processo, é diferente. Mas naquele momento, na audiência, ela era a vítima, ela era a vítima, e quando ela bateu na porta do judiciário, ela esperava, pelo menos, o acolhimento. E cenas que vimos nessa audiência, infelizmente, servem para muitas mulheres chegarem a pensar em desanimar, em denunciar. E aqui, quero dizer a todas essas mulheres que não desanimem, porque as instituições, aqui nós não estamos para achinqualhar a conduta da instituição, do judiciário, do ministério público ou mesmo do advogado. Porque instituições são feitas de pessoas. E assim como em todos os lugares, tem pessoas que são cumpridoras, que são pessoas que zelam pelo bom nome da instituição e também pelo seu trabalho. O que nós podemos perceber e ver naquela audiência, foi que alguém faltou no zelo do seu trabalho. O Ministério Público não teve a humanidade de barrar o que estava acontecendo com aquela mulher. O seu advogado também de defesa também não se portou. E quando nós silenciamos diante de uma violência, nós estamos dando voz a essa violência. Porque o silêncio é a omissão e com a omissão nós estamos nos tornando tanto quanto opressórios.